Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia da Plataforma Gonçalves Dias aqui com vocês mais uma vez e dessa vez para a gente falar da parte 3 da aula de Poder Política Finalmente a gente vai encerrar esse conteúdo dividido em 3 partes essa é a parte final e nessa parte final a gente vai trabalhar 7 tópicos então tu já sabe que vem muito conceito, muito conteúdo pela frente na aula de hoje já separa aí teu caderno, pega uma folha, caneta, lápis, marca texto o que você quiser aí para escrever, para anotar e deixar em destaque as dicas que eu vou te passar nessa videoaula de hoje os 7 tópicos que iremos trabalhar são os seguintes primeiro tópico, o conceito sociológico de Estado o que significa Estado para a Sociologia no segundo tópico a gente vai estudar o Estado na Antiguidade quais eram as características do chamado Estado Antigo ou Estado na Antiguidade no terceiro tópico falaremos do Estado Moderno o Estado na Modernidade no quarto tópico a gente vai citar, para poder entender melhor as características do Estado Moderno quinto, sexto e sétimo tópicos são dedicados aos grandes autores da Sociologia Clássica a gente vai analisar o Estado segundo Karl Marx depois Durkheim e depois Max Weber e aí a gente encerra esse conteúdo de Poder Político e Estado então vamos lá? vem comigo! vamos começar a parte 3 de Poder Político e Estado e eu já começo dizendo para você que sociologicamente falando o Estado é uma instituição social já anota isso? o Estado é uma instituição social que desempenha várias funções para as quais uma delas é ser o principal elemento de coerção de uma sociedade politicamente organizada ei, anota isso no caderno Estado instituição social responsável pelo elemento de coerção da sociedade política organizada o que é elemento de coerção? o que é uma coisa coercitiva? nesse caso significa dizer que o Estado e só o Estado tem esse poder de utilizar a força ou a coerção de forma legítima a fim de garantir seu objetivo que é estabelecer a ordem social o Estado tem duas formas elementares o Estado Antigo também chamado de Pré-Moderno e o Estado Moderno que é o que a gente mais vai se dedicar na aula de hoje a entender mas vamos passear primeiro pela Antiguidade vamos voltar no tempo para entender a forma antiga de Estado na forma antiga o Estado é marcado pela descentralização anota isso na Antiguidade o Estado tem como característica a descentralização já na modernidade já na modernidade existe um grande esforço para a centralização política e reificação de tradições nacionais e a afirmação de uma identidade nacional na tentativa de superar ou camuflar as diferenças que possam existir naquele território as diferenças sociais e também as diferenças étnicas então basicamente a diferença maior é essa na Antiguidade você lembra de um Estado descentralizado na modernidade a preocupação com a centralização política e também com a formação de uma ideia de nação de uma identidade nacional o Estado na Antiguidade vamos aprofundar um pouquinho mais o Estado na Antiguidade surgiu com a necessidade das civilizações antigas de gerenciar contingentes populacionais a população no quesito abastecimento logística e guerras então a gente sabe que a história antiga é uma história muito marcada por guerras por conflitos etc então o Estado surge para poder gerenciar isso tudo para poder tentar colocar um pouco de ordem nesse caos relacionado a guerras a falta de abastecimento a conflitos sobre propriedade etc o Estado tem essa função inicial as lideranças no Estado Antigo são essencialmente tradicionais baseadas na legitimidade teocrática opa teocrática vem da onde? vem de teocracia teo é deus deuses religiões cracia é poder significa dizer que o Estado Antigo é um modelo político onde a religião tem muita influência por isso que as monarquias antigas eram chamadas de monarquias teocráticas e também o despotismo é a marca da atuação do Estado das sanções que o Estado estabelece então você tem um momento ali na história antiga onde o Estado surge com a necessidade de gerenciar determinados conflitos guerras etc e que existe também uma aproximação da religião com o poder político ok vamos lá já na modernidade diferente da antiguidade o Estado surge como um processo civilizatório de unificação territorial em torno não mais apenas de disputas bélicas de guerras mas também em torno de disputas comerciais enquanto os conflitos antigos eram mais voltados a questão de guerra e etc o Estado moderno ele tem mais a ver com a questão de economia de mercado de tentativa de unificar o território também para fazer avançar o comércio para avançar a economia então existe esse outro quesito que é a questão econômica também diferente do Estado antigo existe no Estado moderno uma forte centralização política administrativa jurídica e econômica em torno de um projeto de nação unificada nas aulas de história quando você estudar o processo de unificação dos países europeus você vai perceber que os países que a gente conhece hoje como por exemplo Espanha Portugal França antigamente esses países não eram unificados eles eram vários reinos diferentes que foram com o passado tempo se unindo até se transformar nos países como são hoje com território maior esse processo de unificação territorial de junção de diferentes reinos ele também tem um viés tem um caráter econômico porque facilitava as trocas comerciais dentro daquele território e quando você unifica o território você também unifica a moeda e isso facilita o desenvolvimento do comércio ok esse projeto do estado moderno coloca o indivíduo como centro da participação política por meio da separação entre a esfera pública e privada entre o estado e a sociedade civil também dito isso vamos para as características principais do estado moderno é possível analisar que o estado moderno seja formado por elementos fundamentais principais essenciais e esses elementos fundamentais a gente deixa três em destaque sempre que a gente pensar em estado moderno que são os países estado moderno é o país é uma nação o estado moderno tem território população e relações de poder todo estado moderno todo país essencialmente é formado por isso existe um território existe uma população e dentro desse território existem relações de poder hierarquizadas estabelecidas certo vou repetir para você território população e poder são as características essenciais do estado moderno o território é o limite geográfico é o espaço do poder do estado enquanto população são os indivíduos contidos nessa fronteira território limite geográfico do poder do estado população os indivíduos que estão contidos nesse espaço geográfico que é o território dentre tais indivíduos da população os cidadãos são considerados como povo eu sei que hoje pra ti hoje em dia essa informação que eu te dei parece um pouco redundante mas por que que era redundante hoje porque basicamente hoje todo mundo é cidadão não é todo mundo que nasceu no Brasil por exemplo potencialmente é um cidadão brasileiro só que essa ideia de ser cidadão antigamente não era igual ao que é hoje numa população poderia existir pessoas que eram cidadãs e outras não porque os critérios de cidadania eram diferentes nem todo mundo por exemplo que era nascido naquela cidade ou país necessariamente era visto como cidadão daquele país certo então existe uma diferença entre o que é população e o que são cidadãos só pra você ficar ligadinho que há essa diferença não é a mesma coisa vamos adiante povo refere-se a multiplicidade de indivíduos de classes sociais etnias línguas e ligados por relações de nacionalidade reconhecidas pela burocracia estatal e reafirmados pela identidade cultural nacional então pode ser que em um povo existam diferentes etnias porém essas etnias elas estão ligadas ao mesmo sentimento de nação aí você lembra do Brasil por exemplo o povo brasileiro é um povo muito diversificado existem pessoas que são de ascendência europeia são descendentes de europeus existem pessoas que tem traços indígenas que vieram que são índios etnicamente falando outros que são negros outros que são mulatos mas entre todas essas pessoas apesar de sua origem existe algo em comum que é uma identidade nacional todos são brasileiros independentemente da sua origem étnica então essa ideia do estado moderno também está presente que a ideia de povo está inserido essas múltiplas etnias e origens que compõem aquele território que compõem as pessoas que ali habitam e estão dentro dessa relação de poder também que o estado representa a centralização marca a unidade territorial a fronteira e define uma capital como sede do poder político geralmente a capital de um estado moderno ou de um país ela é a sede política do país por exemplo para o gringo para o estrangeiro quando ele pensa no Brasil ele pensa em cidades como Rio de Janeiro São Paulo só que a capital do Brasil é onde fica a sede política a administração que é Brasília certo o Rio de Janeiro é a capital cultural São Paulo é a capital econômica mas a capital mesmo é Brasília assim como nos Estados Unidos quando a gente pensa em Estados Unidos a gente pensa na Disney pensa em Orlando pensa em Nova York Los Angeles mas a capital é Washington é onde fica a sede política do Estado do país ok então por isso que a gente define capital como sede do poder político essas fronteiras são monitoradas com a finalidade política militar e comercial todos os países inclusive o Brasil monitoram suas fronteiras porque existe um interesse que é primeiramente de poder político de território manutenção do território e também econômico certo então assim funciona o Estado moderno segundo Karl Marx que é um dos principais autores da sociologia o Estado é essencialmente classista ou seja o Estado é uma instância de dominação social representa uma classe social que é a classe dominante e no caso do Estado moderno período da modernidade essa classe dominante é a burguesia que é a elite do capitalismo o Estado segundo Karl Marx é o comitê executivo dos interesses da classe dominante dos interesses da burguesia é justamente o Estado a estrutura social que dá origem a estrutura do Estado e não o inverso como defendiam os contratualistas vou repetir para você para a gente poder entender melhor é a estrutura social que origina o Estado então se é assim que funciona a elite da sociedade se beneficia do poder político certo ao contrário do que diziam os contratualistas que diziam que primeiro o Estado surgiu e depois a sociedade Marx vai dizer que não que a sociedade existe antes do Estado e o Estado reproduz os interesses da classe dominante daquela sociedade a função do Estado na teoria de Marx é defender os interesses das classes dominantes por meio de seus instrumentos legais de regulação do sistema jurídico e também do aparato militar e policial a classe dominante se utiliza do Estado e da sua força da sua burocracia da sua regulamentação para continuar exercendo a dominação social essa é a visão de Marx sobre o Estado o Estado é uma estrutura de dominação é uma estrutura de poder só que a gente sabe que Marx não é o único teórico da sociologia ele é um dos principais mas existem outros e esses outros pensam diferente de Karl Marx Emily Durkheim que para muita gente é o verdadeiro pai da sociologia que conferiu a sociologia um caráter científico de fato considera que o Estado é um organizador da vida social o Estado para Durkheim é uma instituição cuja principal função é organizar a vida social sendo independente dela cujo propósito cuja finalidade é fortalecer a consciência coletiva o que é consciência coletiva? é um conjunto de regras de normas de hábitos que desde muito cedo a gente aprende para viver em sociedade a gente nasce a sociedade já está estabelecida ela já tem os seus valores já tem a sua moral a sua cultura e desde muito pequenininho nós aprendemos a seguir esses valores esse processo é o processo de fortalecimento e perpetuação da consciência coletiva o Estado é um construto é uma construção da deliberação social e que busca mediar as ações e ideias individuais e coletivas o Estado é a instituição que organiza a sociedade para Durkheim e que acaba negociando o que é interesse individual e o que é interesse da sociedade e isso se estabelece como? pelas leis quem cria as leis é o Estado o poder legislativo quem julga o poder judiciário o poder legislativo inclusive para Durkheim seria a instância mais racional da sociedade por excelência porque é lá que as leis são construídas é lá que são feitas as leis é lá que chegam as demandas as necessidades que existem na sociedade certo? então Durkheim vê o Estado como fundamental como essencial para a coesão para a harmonia para a ordem social o Estado tem o objetivo de fortalecer e garantir a ordem social de ser um organizador da vida em sociedade segundo Durkheim e para a gente poder fechar a aula de hoje a gente chega no Estado segundo Max Weber e aí a gente fala dos três principais autores da sociologia clássica Marx Durkheim e Weber o Estado moderno segundo Weber é um Estado racional que detém atenção para esse termo o monopólio legítimo do uso da força dentro do território que controla vou repetir para você segundo Max Weber o Estado detém o monopólio legítimo do uso da força da violência inclusive dentro do território que ele administra certo monopólio legítimo do uso da força o que isso significa monopólio é exclusividade o que Weber quer dizer é que o Estado e somente o Estado é a única instituição autorizada a utilizar a força ou a violência para atingir o seu propósito existe violência na sociedade existe de muitas maneiras diferentes violência violência doméstica violência no sentido criminal mas só o Estado é autorizado a usar a violência ou a força para garantir a ordem então quando o Estado usa isso dentro dos limites da lei dentro da legitimidade ele está exercendo o seu papel de garantir ou tentar garantir a ordem social o Estado é para Weber dotado de legitimidade e dominação legal dominação legal significa dizer que o Estado domina o cidadão através das leis através das regras previamente estabelecidas e racionalmente formuladas por isso a dominação do Estado é uma dominação impessoal e o Estado moderno resulta desse desenvolvimento da sociedade capitalista que por sua complexidade exige uma administração mais racional e burocrática e para a gente poder fechar a aula uma frase do Weber em Weber iremos encontrar a ideia de que o Estado seria atenção uma relação de dominação de homens sobre homens e essa relação é apoiada no uso legítimo da força com isso a gente encerra mais uma aula de sociologia espero que tenha sido boa e proveitosa e a gente se vê numa próxima videoaula tchau tchau